Eita porra, vamos lá, a partir de agora você vai curtir forró, se apaixonar e curtir até umas horas, hein? Poeta porra, diretamente de alto aí, no Sinal do Santos, sim, olha aí! Vai direto aí pro clube do Miguel Cândido, em alto, sim, olha aí! Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite, eu me criei igual dizer rejeitado, mamei vaca em tudo que tinha feito, fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado, mas certo dia ganhei uma cabritinha e agora eu fico mamando nos peitos da bondadinha, mas eu gosto de mamar. Eita cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu mamar na hora que eu quero, porque a cabritinha é minha. Eita cabritinha nos peitos gostoso, que eu me criei assim, viu? Pense no pós, né? A cabritinha nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos patients, eu mamar na hora que eu quero, Porque a cabritinha é minha, viu? Negócio bom! 869-9512-2554 A cabritinha adora comida quente Dorme, cama igual a gente Gosta muito de luxar Ela me envia a hora que eu vou chegando De mais longe preparando os peitos Pra me mandar mais Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu mamar na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Aquele abração pro meu padrão Bola celular e sem alto espial Essa aqui vai pra vaqueira amanhã de Coivara Aquele abração aí de poeta Da vaquejada pro bar É do bar para o motel Na boiada sou carraço Na cama sou cruel O uísque é de burro e o bolso Ei, nem ninguém Galera fica louca na balada do vaqueiro Oh, porrozão Mistura, tomate, lavanto Ponto, sucé, claro Já mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei os meus cavalos Porto de vir na lazão Peguei a minha cela Esporagem com chicote Botei os meus cavalos Em cima do rebote Já chamei a mozão E a mulher Chegou o fim de semana Vou correr pra vaquejada Da vaquejada pro bar É do bar para o motel Na boiada sou carraço Na cama sou cruel O uísque é de burro e o bolso É de ninguém Galera fica louca na balada do vaqueiro Da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada sou carraço Na cama sou cruel O uísque é de burro e o bolso É de ninguém Galera fica louca Na balada do vaqueiro Já mandei lavar meu carro Regulei o paredão Separei os meus cavalos Porto de vir na lazão Peguei a minha cela Esporagem com chicote Botei os meus cavalos Em cima do rebote Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou o fim de semana Vou correr pra vaquejada Da vaquejada pro bar E é do bar para o motel Na boiada sou carraço Na cama sou cruel O uísque é de burro e o bolso É de ninguém Galera fica louca na balada do vaqueiro Tá vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada sou carraço Na cama sou cruel O uísque é de burro e o bolso É de ninguém Galera fica louca Na balada do vaqueiro O uísque é de burro e o bolso O uísque é de burro e o bolso Cajueiro não dá coco Porque não dá de mão Eu sei que você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba o amor no chão Eu sei que você não dá não E cajueiro não dá coco Porque não dá de mão Eu sei que você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba o amor no chão Eu sei que você não dá não 8-6-9-9-5-12-25-54 Telefone cachorro, guarda por vez Começou a paquejada e a galera acompanhada Eu abri sem você Já é quase madrugada, ainda não peguei foi nada Só pensando em ti E eu até joguei cantado, quase toda mulher Procurei novo amor Mas aqui nada deu certo, acho que o meu ex é Oba, tu, tô, me falou Cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derroba o goi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derroba o goi no chão Eu sem você não dá não Começou a paquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada, ainda não peguei foi nada Só pensando em ti Eu até joguei cantado, quase toda mulher Procurei no amor Mas aqui nada deu certo, acho que o meu ex é Procurei no amor Cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derroba o goi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá corpo, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derroba o goi no chão Eu sem você não dá não Rupa, rosa, segura aí Pueba, rosa, 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 rosa Sou calvaz, sou cordeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, com amor no coração Deixo tudo nessa vida, para dançar meu forró No calor de uma menina, é impossível dançar só Mas por tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra pau a paquejada, pois tá cheio de mulher Tudo é bom na minha vida, com a mulher uma boiada Traz meu Deus no coração, conseguindo a minha estrada Sou calvaz, sou cordeiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, com amor no coração Deixo tudo nessa vida, para dançar meu forró No calor de uma menina, é impossível dançar Mas por tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra pau a paquejada, pois tá cheio de mulher Vou pra dançar meu forró Com a mulher uma boiada, com a mulher uma boiada Traz meu Deus no coração, conseguindo a minha estrada O peixão, coeta por ver, Rosinaldo Santos Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não te dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te vai sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te vai sofrer Oito, meia, nove, nove, cinco, doze, vinte e cinco, cinquenta e quatro Telefone cachorro Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não te dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te vai sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te vai sofrer Chora não bebê Pra você curtir e se apaixonar Coeta forzeiro ao rio Quero seu amor agora Não assalar de depois Se os garotos tem a vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Acerto que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seus caminhos a me iluminar As vaginas perdidas Não estarei coberto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores com vida Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores com vida E ali dentro do jardim do amor Foi o nosso amor Hoje no meio é nove Nove, cinco, dois, vinte e cinco, cinquenta e quatro Quero seu amor agora Não assalar de depois Se os garotos tem a vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Quero flores em vida E os caminhos a me iluminar Quero flores em vida 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 Quero em vida Quero em vida Quero em vida Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como um guapé Eu sou um louco de ainda te aceitar Deberia te esquecer e outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa do em minha cama Como é perverso do sino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como um guapé Eu sou um louco de ainda te aceitar Deberia te esquecer e outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa do em minha cama Como é perverso do sino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa do em minha cama Como é perverso do sino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Construir uma chupada no interior Convido todos vocês pra ir pra chupada minha Viu, pra gente beber uma cervejinha No final de semana Construir uma chupada que ficou bem bonitinha É simples lá e faz sucesso A minha humilde casinha Todo final de semana Ela fica alocadinha Tô convidando você Pra ir pra chupada minha Chupada minha Chupada minha Tô convidando você Pra ir pra chupada minha Chupada minha Chupada minha Tô convidando você Pra ir pra chupada minha Eu lá na minha chupada Sempre faço uma pecinha Os vão pra beber o índio Outros uma cachaçinha Tem uns que bebe cerveja E outros caipirinha Até mesmo quem não bebe Vai lá pra chupada minha Chupada minha Chupada minha Tô convidando você Pra ir pra chupada minha Chupada minha Chupada minha Tô convidando você Pra ir pra chupada minha Quero mandar aquela louvão especial Pra galera aí do clube Miguel Cândido Viu? Piauí Piauí Minha chupada é um bonde De coroa e da piscinha Tem mulher que vai de novo E só sai de manhãzinho É aquele que sai A lua é aquela vizinha Mas todo santo dia Vai lá pra chupada minha Chupada minha Chupada minha Chupada minha Tô convidando você Pra ir pra chupada minha Chupada minha Chupada minha Tô convidando você Pra ir pra chupada minha Minha chupana é um bonde de coroa e patecinha Tem mulher que vai de noite e só sai de manhãzinho E aquele que sai a minha bela vizinha Mas todo santo dia vai lá pra chupana minha Chupana minha, chupana minha Tô convidando você pra ir pra chupana minha Chupana minha, chupana minha Tô convidando você pra ir pra chupana minha Oh, paixão! Chupana minha, chupana minha, chupana minha, chupana minha Agora arrependida quer voltar atrás Valeu, já sei das suas mentiras mal com nada Eu não acredito mais em ponto de fada Não adianta de combaixaria Morreu, o homem carinhoso que é que te amava Pego a levadora, sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Pra que você não entra mais Alô, porteiro, tô te ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Já me saí com o dinheiro Chama o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro, tô te ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar 86995125554 Pega as suas coisas que estão aqui Nesse abastecimento você não entra mais Olha o que você fez a proponidade Agora arrependida quer voltar atrás Valeu, já sei das suas mentiras mal com nada Eu não acredito mais em ponto de fada Não adianta de combaixaria Morreu, o homem carinhoso que é que te amava Pego a levadora, sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Pra que você não entra mais Alô, porteiro, tô te ligando pra te avisar Que acabo de ficar solteiro Já me saí com o dinheiro Chama o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro, tô te ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar 86995125554 Poco, gravações E essa música que eu fiz É uma mensagem de minha primeira namorada Viu? Produtividade nossa Você é alguém que eu procurei Para ser a dona do teu coração Agora querida que te encontrei Pode me amar e matar de paixão Você é a estrela que brilha em meu céu Também é o sol que me ilumina Sem você sou vítima do meu coração Sem você sou vítima do meu coração 86995125554 Telefone pra show Você é alguém que eu procurei Você é alguém que eu procurei Para ser a dona do meu coração Agora querida que te encontrei Pode me amar e matar de paixão Você é a estrela que brilha em meu céu Também é o sol que me ilumina Também é o sol que me ilumina Sem você sou vítima do meu céu Saiba que não vivo sem você nem mim Saiba-se das redes para mim Sem você sou vítima do meu coração Sem você sou vítima do meu coração Saiba-se das redes para mim Sem você sou vítima do meu céu Saiba-se das redes para mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse pra mim que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Pediu pra me entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, por favor, me entenda Seu nome vai ficar aqui na minha agenda Na página de amigo Como é que posso ser amigo de alguém Que tanto amei Se ainda existe aqui no meu coração Tudo dela E eu não sei Não diga o que vou fazer Não diga o que vou fazer Pra continuar a minha vida Ainda assim Se o amor que morreu dentro Dela ainda vive em mim Oito, meia, nove, 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 cinco, doze Vinte e cinco, cinquenta e quatro Telefone pra todos Telefone black and three Telefone Black and Three Telefone Black and Three Ela me engordava e de ir radar Tudo entre eu e ela Disse pra mim que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Pediu pra mim entender Encarar um amor Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor me entenda Seu nome vai ficar aqui na minha agenda Na página de amigo Como é que posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Me diga o que vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Oh, 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 oh E esta canção eu dedico para os casais apaixonados Aquela nozão é de Rosalto Santos Estava lá na praça, feliz achando graça Quando de longe avistei Uma menina me olhando, com as roupas conversando De longe a observar Mas eu nem imaginava Que a menina que me olhava De amor fazia pão A menina que me olhava E quem me pensava Só contava doze anos Ela chegou pra mim, sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Apesar de ser criança Ainda tenho esperança de nascer a sua amada Eu falei que você é linda Mas você é muito nova ainda E não fica bem assim Não vou contar a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou chorando E as palavras derramando Pelo seu rosto pequeno Ela chorava e dizia Oh meu Deus que prazeria Amor demais é veneno Eu fui me retirando E ela assim me olhando E se entrega a nostalgia Desse cheia de desgosto Essas lágrimas do meu rosto Eu me vingarei um dia Oito meia Nove, 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 cinco, doze Vinte e cinco, cinquenta e quatro O tempo foi passando E as lembranças terminando Esqueci aquela cena Com os anos para frente Numa noite excelente Alistei uma morena Mas eu nem imaginei Que fosse a que desprezei E de amor lhe dei cassino E se a uma coleguinha Diga aquela bonequinha E venha falar comigo Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E queria lhe falar Ela veio aborrecida E com a voz de seu vencílio Diz assim pra se vingar Sou aquela que sofreu E você não entendeu Nem me quis Não sei porquê Não dá conta a lei divina Que eu sou a mesma menina Muito nova pra você Não dá conta a lei divina Que eu sou a mesma menina Muito nova pra você Que eu sou a mesma menina Que eu sou a mesma menina Que eu sou a mesma menina Que foi embora E até hoje não voltou Me lembro o dia Que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Me lembro o dia Que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Eu passo o dia todo Só pensando nela Eu não esqueço O sorriso O beijo dela E quando escuto O barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto O barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando vejo Minha viola no canto Me lembro dela E não sei tudo o meu prato Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Essa aqui vai pra vaqueirão, hein? De pautarco do Piauí O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu prato Ninguém vê meu desespero De madrugada Lua clareia a varanda Pergunta a ela O que o meu coração manda Lua de prata Que clareia meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Que clareia meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Oito, leia, nove, 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 cinco, doze, vinte e cinco, cinquenta e o ar Telefone pra shows VTT Baixão Tocinaldo Santos Poeta, polozeiro aí Ritmo de vaquejada, hein? Essa é pra galera aí De beneditinos Piauí Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gado Pelo simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira E numa noite mal linda de foguê Sem querer Segurei na sua mão Se eu contar Pouca gente acredita Que essa jovem Tão meia e tão bonita É a filha Caçuda do patrão Quando são cinco horas da manhã Venço em Deus E pra luta Me levanto Corro a pista No pátio da fazenda E vejo o gato Mais gato em todo canto Eu pulseio na fazenda Um bom vaqueiro Vou de ponta De pé para o terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada Me escoro na janela E dou um beijo Beijo na filha do patrão É pra apaixonar os corações É pra apaixonar os corações E dou comida E dou comida E dou um cavalo E prendo o gado Guardo a sela O jivão E o chucaio Num horário Marcado pra nós dois Ela chega Primeiro e eu depois O encontro Da gente é no salão Invejosos Invejosos Padecem sem descanso Comentando na festa Que só danço Com a filha Caçuda do patrão O seu pai Descobriu nosso namoro Quem é pobre Com rico Nunca bode Ainda bem Que na minha provisão Não conheço O baqueiro Pra ser pobre Invertei de falar Com o pai dela Me pedi Para eu casar com ela Mas o velho Zangado Disse não Me botou Da fazenda Para fora Dessa vez Eu vou ter que ir embora Mas só vou Com a filha Do patrão Agradecimentos especiais Vou mandar aquele abração É pro meu patrão Bola celulares Em Alves Piauí Na BR343 Aquele abração Meu patrão E outro abração Aí pra minha amiga A Viu Vinha Lá do bairro Maravilha Em Alves Patrocinador Aí Sempre apoia Trabalho do Poeta Foro Zê Meu patrão Miguel Canto Cabama Oito de Maio As mães Em Caravana Coeta Com o Luizinho Os Teclados E várias outras abrações Aquele abração Lá pro bairro da Raimundona Em Alves Piauí E aquele abração Do meu patrão Edivan Seguro Colaborador da cultura Gente boa Meu patrão Raimundi Sankes Em Terezina Pensão Santa Fé Aquele abração Aquele alusão Pra galera também Do Pobato Sonho em Terezina Alô galera Aí do Sonho Em O greve Poeta Fluseiro Vai dar aí Lá do bairro Pelé Contato aí Pra shows Oitenta e seis Nove Noventa e cinco Doze Vinte e cinco Cinquenta e quatro Viu? Poeta Fluseiro Música Música